As escolas da capital vão falar de educação agora porque estão contando com uma plataforma 100% digital. São 100 filmes, documentários que abordam a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Já está funcionando e pelo jeito a ideia é muito boa. Vamos ver. Cenas de lixo acumulado impressionam, ainda mais sabendo que isso acontece bem perto da gente. O documentário Descartados, produzido pela americana Adrienne, revela cenários da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu achei muito importante, até porque é para abrir os nossos olhos e ver que o mundo está precisando da nossa ajuda. A sociedade não está sabendo descartar corretamente e é bom dar estoque para as pessoas e é mais interessante ainda começar na escola. Para muitos jovens a realidade carioca era desconhecida, mas por aqui problemas semelhantes podem ser encontrados. A lagoa é um lugar bem poluído e já foi muito limpo ali e agora tu vê a garrafa de lixo jogada, cheiro forte de esgoto. O filme faz parte do acervo que a partir de hoje está disponível para todas as escolas públicas de Florianópolis, por meio de uma plataforma digital chamada Planeta na Escola. A escola Henrique Veras, localizada na Lagoa da Conceição, foi a primeira instituição da capital a acessar a plataforma, que através de sessões de filmes e documentários quer sensibilizar os alunos e conscientizá-los sobre a importância da preservação da natureza. É importante tratar o conhecimento com a emoção, né? Quando a gente emociona, nós temos uma outra forma de nos entregar essa informação e de mergulhar nela. A produtora americana veio para a capital especialmente para participar do lançamento da plataforma. Ela afirma que o objetivo ao fazer o documentário foi plantar uma semente para mudar as mentes e assim criar movimentos que ajudam a cuidar do meio ambiente. A plataforma digital é uma ação do Planeta DOC, festival internacional de cinema socioambiental, o maior do gênero do sul do país e um dos principais do Brasil. Nós estamos trazendo as escolas municipais e estaduais de Florianópolis 100 filmes que fazem parte do acervo do festival, disponibilizando para as escolas esse conteúdo que é absolutamente atual e interessante sobre o que está acontecendo no nosso planeta hoje. A disponibilização do acervo só foi possível através da lei de incentivo à cultura. Isso agrega, faz todo um trabalho socioambiental, possibilita que os professores tenham um novo mecanismo através dessa plataforma e contribui muito para o aprendizado da criançada. Diretor da escola espera que a integração de filmes com as disciplinas ajude a atrair a atenção dos alunos. Sai um pouquinho daquela rotina de sala de aula e desperta no aluno a consciência sobre o meio ambiente. A turma do nono ano já saiu da sessão de hoje com ideias para contribuir. E a gente teve tipo uma ideia de fazer um documentário e é um jeito de alertar as pessoas de como elas podem ajudar e ajudar a colaborar com a Lagoa. Começa no individual e depois você vai para a comunidade, até chegar uma hora onde o mundo todo vai estar colaborando, seria maravilhoso. Começa no individual.